E atenção estudantes, termina hoje o prazo de inscrição para concorrer a uma bolsa do ProUni. Para se candidatar a uma vaga, é preciso ter feito o Enem, obtido nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. A inscrição pode ser feita no portal Acesso Único do MEC até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira.